E você já ouviu falar em Mercúrio retrógrado? Nós vamos entender o que é esse fenômeno e o que ele pode influenciar em nossas vidas. Você já ouviu falar em Mercúrio retrógrado? Esse fenômeno é conhecido por afetar a comunicação, as tecnologias e até as nossas emoções. E agora, em agosto, ele está de volta, gerando muita discussão. A retrogradação de Mercúrio acontece quando o planeta parece se mover na direção oposta no céu. Embora seja um fenômeno astronômico, muitos acreditam que ele tem impactos reais no nosso dia a dia. Estou aqui na UFIP para saber se as pessoas já começaram a sentir os efeitos do Mercúrio retrógrado. Será que elas acreditam que ele pode causar problemas na comunicação e nas tecnologias? Vamos conferir? Você acredita no Mercúrio retrógrado? Sinceramente, não. Não? Você acha que os efeitos que as pessoas começam a sentir durante esse mês de agosto de estresse, na hora de tomar decisões, tem que tomar com bastante cuidado, de fazer escolha? Você acredita que isso... Eu acredito realmente que o mês de agosto é um mês ruim, porque já aconteceram coisas ruins na minha vida no mês de agosto. Mas, assim, em questão de astrologia, eu não acho que tenha muita influência, eu acho que tenha ligação. Eu acho que existem meses melhores e meses piores, assim. Não, só mesmo o normal de sentir que tem uma rotina corrida, nada fora do comum. Enquanto alguns acreditam que Mercúrio retrógrado traz problemas, outros veem nisso uma oportunidade para reflexão e ajustes. Afinal, esse período pode ser um convite para repensar a forma como nos comunicamos. Mercúrio é considerado na astrologia como um planeta que rege a comunicação. Durante sua retrogradação, mal entendidos e falhas tecnológicas se tornam mais comuns, segundo os astrólogos. E para entender melhor, conversamos com a astróloga Dai Caroline. Ela vai nos explicar o que realmente acontece durante esse período e como podemos lidar com suas influências. Essa retrogradação, ela não é rara, na verdade é muito comum de acontecer, a gente já aguarda. E no mês de agosto de 2024, está acontecendo entre 5 e 28 de agosto. Então, as implicações na nossa vida são uma espécie de atrasos. Tudo que é retrograda faz com que a gente tenha que rever, que a gente tenha que ter mais atenção com os temas do planeta específico. E aí Mercúrio vem de mercado, né? Essa ideia das trocas, das nossas conversas, dos nossos meios de comunicação, dos nossos meios de transporte. Então, esses temas costumam ficar um pouquinho complicados nessa fase. É algo que eu trabalho muito todos os dias, profissionalmente. Planejamento. Muitas pessoas não trabalham com planejamento. Deduzem que sim, informam que sim, mas muitas vezes, quando nós precisamos fazer as coisas com antecedência, com um grau maior de atenção, às vezes a gente se bagunça um pouquinho. Então, faz com que a gente trabalhe esse nosso lado, o lado do planejamento. Mercúrio segue retrógrado até 28 de agosto. Independentemente de acreditar ou não na influência dos astros, fica a dica para rever seus contratos, se comunicar com clareza e ter paciência com a tecnologia. E você, já sentiu os efeitos?